Comprar ou alugar uma ferramenta, qual vale mais a pena? Eu recebi essa pergunta e eu achei muito pertinente para trazer aqui para a nossa reflexão. Mas fica aqui comigo que lá no final eu vou te dar uma dica que pode te fazer economizar bastante dinheiro. Bom, eu já comprei, eu tenho bastante ferramenta, mas eu já aluguei muita ferramenta. Inclusive, no período da obra da oficina, eu já fiz bastante isso, entre outras ocasiões, tá? Vamos lá, qual a vantagem de você comprar uma ferramenta? É que a ferramenta é sua, está disponível na sua casa, na sua oficina, para você usar quando você quiser, do jeito que você precisar. Qual é a questão aqui? Se você usa a ferramenta com muita frequência, vale super a pena você comprar essa ferramenta. Se eu uso com muita frequência, vale a pena. Agora, nos demais casos, talvez não seja o caso de você sair comprando assim. Quando é que vale a pena eu alugar uma ferramenta? Uma coisa que talvez você nunca tenha pensado é na possibilidade de testar uma ferramenta antes de comprar. Você vai comprar uma ferramenta que tem um valor ali considerável, você quer saber se realmente ela é o que você precisa? Vai lá, aluga a ferramenta, vale a pena, pega um dia, faz um teste com ela, vê se ela entrega a qualidade que você quer, se ela entrega o desempenho que você precisa. Bom, depois deu certo? Paga aquela diária, compra outra ferramenta para você e você fica com o seu investimento. Reduz o risco de comprar errado. Olha que legal. Beleza, então. Outra coisa que você pode utilizar como recurso para você comprar, alugar uma ferramenta, é quando a ferramenta tem um valor mais elevado. Você tem uma ferramenta como essa, Serra Sabre, tem um valor mais elevado, você precisa dela aí no seu trabalho, quer fazer um serviço, mas naquele momento você não tem dinheiro para investir numa nova, vai lá, aluga, faz o serviço. Depois, lá na frente, você se capitaliza e compra a ferramenta que você precisa. Uma outra situação também, que vale a pena, é quando você tem um trabalho muito pontual, muito específico. E aí entra o seguinte, olha só, você vai fazer assentamento de portas aí na sua casa ou para um cliente, você precisa de uma plana que você não tem. Vai lá e aluga. E olha, agora, vou te falar, lá no final eu vou te dar uma dica sobre essa história de aluguel para você aí, para fazer algum serviço pontual ou para você que é autônomo mesmo. Fica aqui comigo, vou te dar essa dica lá, mas só lá no final. Então é o seguinte, você vai fazer um trabalho e você não tem a ferramenta, aluga, vai lá, faz o seu serviço, não tem problema. Agora, vamos pensar o seguinte, mas eu te digo, não tem locadora em toda a cidade. Gente, vamos só para vocês entenderem uma coisa, eu fiz uma pesquisa sobre isso e eu descobri, a Bosch tem mais de 2 mil pontos cadastrados, só a Bosch. Imagina o seguinte, você tem mais de 2 mil pontos. E outra coisa que eu acabei descobrindo nessa pesquisa é que a Bosch acaba cedendo, tem para aluguel, inclusive, ferramentas mais de ponta. Não é só o basicão ali, hammer, marteletes, maior. Não, não, eles têm disponível até as ferramentas top de linha, tá bom? Então é o seguinte, outra coisa que a gente precisa levar aqui em consideração sobre locadoras é que muitas locadoras só alugam para CNPJ. Então vale a pena você dar uma olhada nisso. A maioria hoje aluga para pessoa física também, mas algumas são mais nichadas, mais fechadas. Então, considere isso, dá uma pesquisada, liga antes, confirma se vai alugar ou não. Agora, vai aqui a dica que eu quero te dar para você que é profissional autônomo ou que vai fazer na sua casa. Aluga a ferramenta na sexta-feira. Pois é, a maioria das locadoras, quando eles têm essa concessão, eles te alugam a ferramenta na sexta-feira para você entregar só na segunda. Então você pega a ferramenta na sexta, trabalha com ela sábado, domingo, entrega na segunda pagando apenas uma diária, a diária de sexta-feira. Isso também vale para feriados. Se tem um feriado na meio da semana ou no final de semana, você aluga antes do feriado, eles costumam te cobrar uma diária, uma diária e meia, dependendo da situação, para você ficar com a ferramenta por muito tempo. Então você paga uma diária, fica aí com a ferramenta por três, quatro dias. Eu já fiz isso algumas vezes, tá bom? Então vale muito a pena e sim, você acaba economizando bastante dinheiro. E você, já alugou a ferramenta? Me diz aí se você já alugou a ferramenta, você prefere comprar, se aluga. Me diz aí. Olha, eu falo que assim, aqui na obra a gente alugou bastante. Principalmente com ferramenta pesada, como o hammer, com o martelo pesado, maior. Porque é uma ferramenta de investimento alto e que a gente iria usar pontualmente. Tá bom? Na obra da minha casa também já fiz isso. Então vale muito a pena, tá bom? Então considere esses pontos aí entre comprar e alugar a ferramenta. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa reflexão. E um forte abraço. Até a próxima. Fui!